Penso em adquirir uma Portré pela praticidade. A Portré, o melhor dela é o preço, né? Que ela é mais barata do que a Camel. E ela é um pouquinho menor. E a diferença delas é o seguinte. A base de corte. A base de corte da Portré... Ela é... Deixa eu pegar aqui. A base de corte da Portré é essa, ó. Desse tamanho. E a base de corte da Camel é essa. Dá pra ver? Ó. Então, aqui na Portré, a gente consegue cortar no máximo a 4. E na Camel, a gente consegue cortar 30 por 30. Tá bom? Essa é a única diferença aí de tamanho. Tá bom? Essa é a diferença. Tá? Então, ó, Sandra, respondendo a sua pergunta aqui, ó. Diferença da Camel 1, 2 e 3. Camel 1, 2 e 3 não tem mais. Tá bom? Tá fora de linha. Agora a gente só tem Camel 4. Portré 2, Portré 3 e Camel 4 Plus, né? E a única diferença entre Camel e Portré são o tamanho aí da base. Quero muito uma silhuete pra trabalhar no estúdio e mandar pra corte direto pra máquina de corte. É... Máquina... A silhuete é vida. Também acho bom ter mais, Fri. Agora eu tenho três bases e agiliza muito o processo. Mas duas paralelas da Heliaco e me ajuda muito. A minha também é Heliaco. As minhas duas da Camel são Heliaco e eu tenho uma original também. Eu tenho essas três. As bases paralelas que eu faço são as da Portré, tá bom? Da Portré eu só tenho uma original, que é a que veio com a máquina em 2015. E depois todas as outras bases eu comprei acetato e eu que fiz as bases. Eu mesma que fiz. Então, todas as bases que eu tenho aqui, ó, são feitas por mim. É acetato, ó. Tá vendo que até tá com fita aqui, porque tava quebradinha. E aqui eu faço as marcações, ó. E eu mesma que faço as bases, tá bom? Eu que reponho a cola, eu que tiro cola, eu que recorto, eu que risco, eu que desenho. Agora, na Camel, eu tava sem tempo de fazer a base. Então, eu lá comprei ela da Heliaco e eu achei muito boa. Tá funcionando super bem. Ela veio sem cola, eu coloquei a cola e ela tá cortando lindamente.